Uma delta no pote-féu, eu vou dar a máscara, né? Uma delta vai iniciar parte que precisa ser pela lateral da 06 em Cachoeira 2 da 3. Cachoeira 2 da primeira linha, uma lima de alta, vai iniciar com o decolagem pela 06. Cachoeira 2 da primeira linha, uma lima de alta, vai iniciar com o decolagem pela 06.